Seis estados e o Distrito Federal podem se cadastrar para receber delegacias especializadas de atendimento às mulheres. A repórter Carolina Rocha tem as informações. Está aberto o cadastramento de propostas para implantar delegacias especializadas no atendimento às mulheres, no âmbito das Casas da Mulher Brasileira. As propostas podem ser apresentadas por secretarias de segurança pública dos seguintes estados. Bahia, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Distrito Federal. Os recursos são destinados para as despesas de bens e serviços, como por exemplo, a aquisição de viaturas, motos, coletes à prova de bala, armas de fogo, máquinas fotográficas, filmadoras, algemas, notebooks e radiocomunicação. A inclusão das propostas pode ser feita pela internet até o dia 30 de outubro. E aí A CIDADE NO BRASIL